Mais bicho já tá vazio Seu troféu adiantava, cadê o meu dinheiro de loucó Era a vida iluminava, cadê o meu dinheiro de loucó Sua luz sempre firmava os nomes de loucó Mais bicho, bicho já tá vazio Seu troféu adiantava, cadê o meu dinheiro de loucó Era a vida iluminava, cadê o meu dinheiro de loucó Sua luz sempre firmava os nomes de loucó Quando veio de acordar, era a vida iluminava, ia escondia o meu dinheiro Dia e noite, noite e dia, mas o povo cresceu O destino envolveu, ninguém sobeu Com os bandidos apareceu O amor chorou E a boca do coração Não tem mais o grande erro Mas na solidão O amor chorou, o amor chorou O amor chorou O amor chorou O amor chorou Com os bandidos O amor chorou O amor chorou Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. 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 Lá, 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 lá.